A fumaça era vista de longe, o fogo rapidamente se espalhou Marcos Vinícius de Almeida, de 31 anos mais conhecido como caminhão, é o principal suspeito pelo crime Sim, o indivíduo é conhecido como caminhão, segundo o relato das testemunhas Ele pôs fogo na residência ali, o motivo ainda é desconhecido E ele tem várias passagens por furto, por uso de drogas E é uma situação que fica um pouco complicada porque ele continua solto Mas a gente está sempre abordando e sempre prendendo Muitos curiosos se aglomeraram na rua Eles foram afastados pela polícia devido às explosões frequentes Em poucos minutos o corpo de bombeiros já tinha controle sobre a situação Devido à gravidade do incêndio, vários combustíveis, variado, papelão, plástico Óleo queimado, óleo de cozinha Então há dificuldade, para evitar que o incêndio propagasse para as residências vizinhas Então nós tivemos que agir rápido Para combater o incêndio foram mais de 16 horas de trabalho Oito bombeiros, três viaturas e mais de 5 mil litros de água Foi utilizado dois caminhões do corpo de bombeiro Com 5 mil litros de água Nós tivemos o apoio do DAMAI Com dois caminhões, um de 8 e 10 litros 10 mil litros, né? São mil litros d'água De 8 e 10 mil do DAMAI E 5 mil do bombeiro de cada caminhão Então nós tivemos que ter esse apoio E aí Tchau 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 Obrigado.